Tarde de segunda-feira e quase que um acidente provocou grandes proporções aqui na nossa cidade. O fato aconteceu aqui na BR-110, em um trecho bem próximo aqui ao conjunto Alto das Brisas. O fato aconteceu por volta das 17 horas e 20 minutos desta segunda-feira. A gente consegue verificar, inclusive, no próprio asfalto, as marcas deixadas por um caminhoneiro, um caminhão que estava saindo aqui no conjunto, que ultrapassou, no caso, foi passar de um lado para o outro da BR, nesse trecho aqui, só que ele passou rápido demais nessa ultrapassagem de um lado para o outro aqui da BR, tão rápido que ele acabou descendo a Ribanceira, que, como é mais conhecida popularmente, uma altura que a gente consegue verificar que é um desnível de cerca de 2 metros. Ele acabou passando do acostamento, ultrapassando o acostamento, e caiu aqui com o seu caminhão numa zona de Matagal. O fato é que a Polícia Rodoviária Federal veio conferir de perto o que realmente aconteceu. Aliás, é um trecho da BR-110. A PRF estava aqui, verificou aquela cena. O caminhão que tinha acabado de descer, ultrapassou, então, essa parte aqui do acostamento, e nessa ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal, peraí, vamos fazer aqui o teste de alcoolimia. Quando o teste foi realizado, a surpresa, o motorista do caminhão estava embriagado, por isso, foi que esse acidente quase que não provocava, inclusive, também maiores proporções, porque essa BR aqui é bastante movimentada, principalmente nesse horário. Nessa ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal conduziu esse homem, o caminhoneiro, até a delegacia de plantão, localizado ali no bairro Alto de São Manuel. Ele foi apresentado, a autoridade policial, foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, uma infração que ele cometeu. Nessa ocorrência, também foi arbitrada uma fiança. Como ele conseguiu realizar o pagamento dessa fiança, acabou sendo liberado posteriormente. Está em liberdade, responderá na forma da lei. Mas, as marcas da embriaguez ainda estão presentes aqui na BR-110. De um lado, a gente consegue verificar que o asfalto, até perder um pouco, se desgastou um pouco devido à arrancada do caminhão. Do outro lado da pista, o legado, o registro de um caminhão que ultrapassou rapidamente por um motorista que estava embriagado. Esse é mais um Destaque, aqui na tela do Rota 172.